Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, agora aqui pra mim é uma terça-feira, dia 20, dia 23, disso dia 23 do 4, tá? De abril, 7h23 da noite, tá? Já tô gravando aqui noite pra vocês. Meus amores, vocês também é assim? Começa a fazer peças, depois vocês param. Gente, que loucura que tá por aqui. Estão corrido por aí porque eu tô corrida por aqui. Desculpa a sombra, tá gente? Que já tá noite mesmo com a luz acesa. Olha, aqui eu tô fazendo um caminho de mesa na ordem 4, tá? Barbante 4, tá até aqui no barbante, tá? É da São Francisco, tá bom? São Francisco, ordem 4, tá? Aqui, ó. Tô fazendo ele só aqui, mas eu tô fazendo por gráfico, tá gente? Eu não tô fazendo por videoaula não, tô fazendo por gráfico, tá? E aí, o que aconteceu? Fiz um parzinho desse aqui, tá pronto, tá? Só que eu quero tá trazendo peça inacabada pra vocês primeiro. Depois eu trago o parzinho dele, tudo certinho. O que que aconteceu? Acabou a linha. Olha o desespero da crocheteira. Aí, hoje, liguei pro rapaz. Rapaz, graças a Deus, ele trouxe. Aí, depois eu já vou tá fazendo o vídeo de comprinha pra vocês também, tá? E já vai pro canal. E aí, o rapaz trouxe porque não é cru. Esse aqui é um palha. Vocês podem ver que esse cru aqui tá limpinho, tá? E todos os cru que eu tenho aqui, não bate com esse palha, né? Porque o palha, ele é mais encardido, né? Então, não daria pra tá fazendo esse. Daí, gente, apareceu essa encomenda. E o que que a gente faz? Corre nas encomendas, né? Então, comecei ontem à noite. Essa encomenda ainda tá aqui. Vocês tão vendo aí que eu tô com voz descansada, porque correria hoje aqui foi demais. Levei as, né? As duas foi no dentista hoje, mas a Eloá que passou pela consulta. Então, hoje foi corrida, tá? Acabei agora de limpar a casa, pessoal. Hoje foi muito corrida aqui pra mim. Resolveram um monte de coisa. Então, tá aqui. Essas peças inacabadas. Vocês também, assim, aqui é fio 6, tá? Tô usando esse cone aqui de 1,8 kg, tá bom? Vocês também, assim, meus amores, deixa aqui no comentário pra mim não me sentir sozinha nessa, tá bom? Meus amores, o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Não esquece do seu like, nem do seu comentário. E não esquece de compartilhar. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!